Se eu não ligar minha cara é tão oito Hoje não tem barra Hoje não tem barra Hoje não tem barra Hoje não tem barra Com carne congelada Processo improvisada E da minha casa eu tô Com cadeira Pra ter carne de peneira Vai rolar muita mulher Tem que ter Forra só peça com mulher Tem que ter mulher Tem que ter mulher Cada um pega sua Quando o cabaré Se o Zizinho reclamar Liga capa do caseiro Ganhou na Mega Sena Se o Zizinho reclamar Liga capa do caseiro Ganhou na Mega Sena Olha que tem que ter mulher Tem que ter mulher Forra só peça Vai 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 Tem que ter Tem que ter Tem que ter Tem que ter mulher Cada um pega sua Quando o cabaré Vai Foi Vai 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 E Eu vou agora mais um ano, eu tô seguindo morrendo Eu vou agora mais um ano, eu tô seguindo morrendo Eu vou agora mais um ano, eu tô seguindo morrendo Eu vou agora mais um ano, eu tô seguindo morrendo Eu vou agora mais um ano, eu tô seguindo morrendo Eu vou agora mais um ano, eu tô seguindo morrendo Eu vou agora mais um ano, eu tô seguindo morrendo Eu vou agora mais um ano, eu tô seguindo morrendo Eu vou agora mais um ano, eu tô seguindo morrendo Eu vou agora mais um ano, eu tô seguindo morrendo Eu vou agora mais um ano, eu tô seguindo morrendo Eu vou agora mais um ano, eu tô seguindo morrendo